Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg e o Poder 360 traz agora os principais fatos que devem marcar a agenda do poder e da política na semana que começa em 5 de fevereiro de 2024. O Congresso volta do recesso, mas os trabalhos chegam em uma semana morna. É pré-carnaval e a folia já começou em vários estados. Congressistas tendem a dar apenas uma passada por Brasília. Trabalhar até sexta-feira, nem pensar. E na segunda-feira, o Congresso realiza a sessão solene de abertura do ano legislativo. É um ato institucional e protocolar. Serão entregues mensagens do Executivo e do Judiciário em sinal de respeito à tripartição dos poderes. Depois, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, fazem discursos. Pacheco citará os temas que se considera prioritários para este ano. São eles a MP 1202, da Reoneração e outras medidas para arrecadar impostos, a regulamentação da reforma tributária e a revisão do Código Civil, com ênfase nas questões das drogas e do aborto. Também falará sobre inteligência artificial e sistema eleitoral. O Congresso quer fazer alguma regulamentação sobre o tema antes das eleições municipais de outubro. Há receio, sobretudo na esquerda, do uso dessas tecnologias para influenciar os resultados. E na Câmara, Arthur Lira deve se concentrar na pauta econômica. São esperados recados duros ao Executivo. A MP 1202, os vetos ao orçamento e as emendas devem ser citadas. O presidente da Câmara também deve voltar a defender uma reforma administrativa que dê mais racionalidade para a governança da estrutura do governo federal. Além disso, Lira deve emitir alguns recados sobre a articulação política do Planalto. O principal líder do Centrão aumentou a pressão sobre o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, e diz que ele não cumpre acordos e dá pouca importância aos deputados. A pressão já chegou a Lula, que não dá sinal de querer trocar o ministro. Mas Padilha sabe que seu cargo pode virar moeda de troca em alguma negociação. O principal esteio do ministro é a primeira-dama Janja, que aprecia o seu desempenho. O presidente dará sequência nessa semana que se inicia as suas viagens pelo país. É parte da agenda eleitoral do PT. Lula prometeu rodar o Brasil com o principal cabo eleitoral da esquerda e, até o momento, tem cumprido a promessa. Já visitou quatro estados em 2024 para atos públicos. E na quarta-feira, dia 7 de fevereiro, fará sua primeira viagem a Minas Gerais. Dentre os estados nos quais Lula venceu em 2022, Minas foi onde Lula teve a sua menor vantagem sobre Bolsonaro, 50,2% ao 49,8%. Apesar da pequena diferença, o eleitorado mineiro foi determinante para que o petista conquistasse o seu terceiro mandato, pois a vitória no país inteiro se deu por uma diferença ínfima de votos. E o tur mineiro de Lula começa por Juiz de Fora. Lá, ele anuncia o início das obras para ampliar o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. No dia seguinte, vai a capital Belo Horizonte, mas seus compromissos não foram detalhados. Antes, na terça-feira, inaugura uma creche em Belfort Rio de Janeiro, em homenagem ao seu neto, Arthur Lula da Silva, morto em 2019, vítima de um quadro de meningite bacteriana. Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, que é o gabinete de segurança institucional no governo de Bolsonaro, fala na terça-feira à Polícia Federal sobre supostas ações de espionagem ilegal promovidas pela BIM sob o comando do ex-diretor e agora deputado Alexandre Ramagem. E o ex-ministro do Banco Central do Rebello assume na segunda-feira a Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ele entra no lugar da ex-prefeita Marta Suplicy, que será vice de Guilherme Boulos. Será um trunfo político de Ricardo Nunes, que terá um ex-esquerdista no seu governo. Ele busca reduzir o impacto do apoio que deve ter de Bolsonaro nas eleições deste ano para manter ao menos parte do centro na sua busca pela reeleição. E na quinta-feira, o Banco Central divulga a ata da reunião do Comitê de Política Monetária realizada em 30 de janeiro, quando a taxa básica de juros, a Selic, foi de 11,75% para 11,25% ao ano. A principal informação é a exposição dos motivos pelos quais a autoridade monetária vislumbra uma queda continuada dos juros. Além disso, haverá recado sobre a política fiscal. No mesmo dia, o IBGE divulga o IPCA de janeiro, que mede a inflação oficial do país. O mercado espera uma alta de 0,35%. Se for confirmada, será uma boa notícia para o governo. Em janeiro do ano passado, a taxa foi de 0,53%. E na quarta-feira, será divulgada a balança comercial de janeiro. E a previsão dos economistas é para um superávit de 7 bilhões a 8 bilhões de dólares. Se for confirmada, será mais uma notícia positiva para o governo. Em janeiro de 2023, o saldo foi de 2,7 bilhões de dólares. São esses os fatos que vão movimentar o poder e a política nessa semana. Eu agradeço a todos os webespectadores que assistiram a este programa. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O Agenda da Semana fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.